E aí pessoal, hoje a gente vai falar de uma parada incrível para todos os brasileiros cursos online gratuitos da Universidade de Stanford, e o melhor, tudo em português. São 10 cursos em várias áreas, tipo saúde, nutrição, matemática, tecnologia. É só escolher, não importa qual seja a sua praia, com certeza tem um curso da Stanford esperando por você. E o melhor de tudo, você faz no seu tempo, sem correria, sem precisar fazer vestibular e de graça. Se prepara para turbinar o seu currículo e aprender com a nata da nata. Bora falar de saúde. O primeiro curso gratuito da Stanford é Introdução à Alimentação e à Saúde. Se você quer entender como a comida que você coloca para dentro, influencia na sua saúde e bem-estar, esse curso é a sua cara. A Stanford, preparou esse curso baseado em um monte de estudo científico, para te ensinar tudo sobre alimentação saudável, sem mistério, e com segurança. Você vai aprender sobre os grupos alimentares, a importância de cada nutriente para o nosso corpo, como montar um pratão equilibrado e muito mais. Então, se você quer dar um up na sua saúde, melhorar a sua alimentação e ter mais pique no dia a dia, corre lá e se inscreve no curso Introdução à Alimentação e à Saúde. O segundo curso gratuito da Stanford é dedicado às mamães e futuras mamães. Curso rápido sobre amamentação. Amamentar é um ato de amor e super importante para o desenvolvimento do bebê. Nesse curso, você vai aprender tudo sobre a importância do leite materno, as melhores posições para amamentar e como prevenir e lidar com perrengues comuns. Além disso, a galera da Stanford vai te ensinar sobre os benefícios da amamentação para a saúde da mãe. Então, se você está grávida, amamentando ou quer saber mais sobre esse tema, não deixe de conferir o curso rápido sobre a amamentação da Stanford. Se você acha que estatística é um bicho de sete cabeças, se prepara para mudar de ideia com o curso Introdução à Estatística da Stanford. A estatística está em tudo na nossa vida, da pesquisa eleitoral até a previsão do tempo. A equipe da Stanford vai te guiar pelos conceitos básicos da estatística, de forma fácil e direta. Você vai aprender a entender gráficos, pesquisas de opinião, analisar dados e muito mais. Dominar a estatística é abrir um leque de oportunidades, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Não perca essa chance de desvendar os mistérios dos números com a Introdução à Estatística da Stanford. Chegou a hora de turbinar suas habilidades de escrita com o curso Redação em Ciências da Stanford. Se você está na faculdade, sonha em publicar um artigo científico ou quer melhorar a clareza da sua escrita, esse curso é para você. Escrever bem é fundamental em qualquer área, mas na ciência, a precisão e a objetividade são ainda mais importantes. Nesse curso, você vai aprender os macetes da redação científica, como estruturar um artigo, usar a linguagem adequada, citar as fontes corretamente e evitar as gafadas mais comuns. Com a ajuda da Stanford, você vai deixar a sua escrita mais clara, direta e profissional, pronta para impressionar qualquer banca. Prepare-se para entrar em um mundo de decisões estratégicas com o curso Teoria dos Jogos da Stanford. A parada aqui é usar a matemática para entender como as pessoas tomam decisões em situações estratégicas. A equipe da Stanford vai te guiar por esse labirinto estratégico de forma clara e didática. Você vai aprender os conceitos básicos da teoria dos jogos, como o dilema do prisioneiro e o equilíbrio de Nash, e vai descobrir como aplicar esses conceitos em várias áreas da vida. Da economia à política, da biologia à inteligência artificial, a teoria dos jogos está em todo canto. Não perca essa oportunidade de ouro de aprender com os mestres da Stanford. Quer entender como as empresas funcionam por dentro? O curso Análise Organizacional da Stanford é a sua chance. Se você está entrando no mercado de trabalho agora, sonha em ser um líder de sucesso, ou quer entender melhor o mundo corporativo, esse curso é para você. Nesse curso, você vai aprender os principais conceitos da análise organizacional, como identificar os diferentes tipos de organização, entender os desafios de lidar com pessoas, e desenvolver estratégias para melhorar o desempenho das empresas. Com o conhecimento e as ferramentas certas, você estará pronto para navegar pelo mundo complexo das organizações e construir uma carreira de sucesso. Matemática não é só decorar fórmula, é aprender a pensar. E o curso Introdução ao Pensamento Matemático da Stanford está aqui para provar isso. A matemática é uma forma de pensar, de resolver problemas, de encontrar padrões e soluções criativas para os desafios do dia a dia. A equipe da Stanford vai te guiar por um mundo de enigmas, desafios e quebra-cabeças, que vão te fazer usar a lógica, a criatividade e, claro, a matemática, para encontrar as soluções. Prepare-se para treinar seu cérebro, expandir seus horizontes e descobrir um novo jeito de ver o mundo com a introdução ao pensamento matemático da Stanford. No mundo digital de hoje, proteger nossas informações é mais importante do que nunca. E é aí que entra a criptografia, uma área fascinante que usa a matemática para proteger dados e garantir a privacidade online. Com o curso Criptografia AI da Stanford, você vai mergulhar no mundo da segurança da informação e aprender os conceitos básicos por trás das técnicas de criptografia que protegem nossas mensagens, transações bancárias e informações confidenciais no mundo digital. Você vai entender como funcionam os algoritmos de criptografia, como chaves públicas e privadas são usadas para proteger dados e como a criptografia garante a confidencialidade e a autenticidade das informações que rolam na internet. Prepare-se para desvendar os segredos da criptografia e se tornar um expert em segurança digital com a ajuda da Stanford. Alimentar a molecada de forma saudável e gostosa pode ser um desafio, mas o curso Nutrição Infantil e Culinária da Stanford está aqui para te dar uma mãozinha. Se você é pai, mãe, avô, avó, ou simplesmente se preocupa com a alimentação dos pequenos, esse curso é a pedida certa. A equipe da Stanford vai te ensinar tudo sobre nutrição infantil, desde o bebezinho até a adolescência. Você vai descobrir quais alimentos são importantes em cada fase, como montar um cardápio equilibrado e como lidar com a birra na hora de comer. Prepare-se para colocar a mão na massa e se aventurar em um mundo de sabores saudáveis para toda a família. Os antibióticos são medicamentos poderosos que salvam vidas, mas usar sem critério é um perigo para a saúde pública. No curso Administração de Antibióticos da Stanford, você vai entender a importância de usar esses medicamentos com responsabilidade. A resistência aos antibióticos é um problema que está crescendo no mundo todo e o uso errado desses medicamentos é um dos principais culpados. Nesse curso, você vai aprender como os antibióticos funcionam, quais doenças eles combatem, como usá-los de forma segura e eficaz e, principalmente, como evitar o uso desnecessário de antibióticos. Com a informação na mão, podemos combater a resistência aos antibióticos e garantir que esses medicamentos continuem salvando vidas por muito tempo. Então, galera, não percam essa chance de aprender com quem sabe. Inscrevam-se nos cursos gratuitos da Stanford e aproveitem essa oportunidade única de turbinar o currículo, aprender coisas novas e abrir portas para um futuro brilhante. A educação é a chave para um futuro mais justo e promissor para todos e a Stanford está abrindo as portas para que você faça parte dessa mudança. Clica no link na descrição do vídeo e faça sua inscrição hoje mesmo. Compartilhe essa oportunidade incrível com a galera toda.